A presidente do Palmeiras pensa o Palmeiras como um clube de Série D, pra menores. É, Libertadores. Tá? Não vai. O que é factível? Não, não vai. Não vai. Com a Leila Pereira... Não. Com o elenco que o Palmeiras tem, com a atual estrutura, com a situação em que está, com as baixas, com as perdas, é remotíssima, pra não dizer zero, a chance do Palmeiras ser campeão da Libertadores. Ouvir do Palmeiras é o que eu tô falando. Se voltar pra cá, não volta o salário alto. Ou seja, todo mundo ou é caro ou tem salário alto. Então, é o pensamento de Série D. Então, você contrata jogadores da Série D, você contrata jogadores que estão saindo aí de torneios infantos-juvenis, torneios recreativos, torneios beneficentes, e você forma um time de futebol. Porque, com certeza, esses caras vão custar no lançamento do Palmeiras. Então, o pensamento dela é de um time de Série D. Ela surfou, e isso eu vou repetir sempre, como surfa na onda daqueles que pensaram futebol no Palmeiras. Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, o Alexandre Matos, com erros e acertos, mas, em primeiro lugar, pensavam no clube, gostavam no clube, queriam o melhor do clube, queriam um clube competitivo, queriam um clube vencedor, não faziam do clube uma instituição financeira. Não, ela quer fazer do clube uma instituição financeira. O Palmeiras não vai quebrar, não está quebrado. Conversei ontem com pessoas do Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras. O balanço do Palmeiras é ótimo. O que existe no Palmeiras hoje é uma falta completa de planejamento de futebol. Em qualquer clube do mundo que tem dívida, se investe, tanto quanto a dívida, desde que você a coloque no organograma financeiro. O que o Palmeiras arrecada, consegue pagar parcelas e dívidas para investimento no futebol, para uma rentabilidade lá na frente, com títulos, com competitividade, com premiações? Óbvio que sim. Fim de papo. 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 Fim de papo.